E aí galera que curtem o Dying Light, sejam bem-vindos e bem-vindas, com vocês o Gui Shooter. Agora farei a missão face pública no Pesadelo. E aí pangaré, dessa vez você tem alguma coisa de boa pra mim? Tem, cimitarra violenta nível laranja, comprei. É difícil decidir, não é? Não é nada, pangarézão chatão. Agora eu vou caftar a arma que eu acabei de comprá-la. E aproveitar pra caftar também essa e essa outra arma. Vou usar o projeto lendário que eu peguei na gameplay anterior. Esse aqui, Tóxico Ceifador. Que pra mim, ele é o melhor projeto lendário para as armas leves cortantes. Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum. Por ele possuir o efeito hemorragia. Que deixa as armas cortantes, mas cortantes ainda. Agora eu vou colocar os incrementos. Começando pelos que possuem nível 1 de dano. Quando eles acabarem, aí eu passarei a usar os incrementos que possuem nível 2 de dano. Colocar um Berserker. Um lutador. Tá bom de dano. Vou colocar um Cavaleiro. Essa arma tem pouco manuseio. Vou colocar um Duelista. Que possui nível 2 de manuseio. Também um Lutador. Como não tem mais Cavaleiro. Colocar um Templário. Que também possui nível 2 de manuseio. Agora essa arma ficou com uma quantidade bacana de manuseio. Nessa outra arma, vou colocar um Berserker. Acabou o estoque dele. Vou colocar um Lutador. Também acabou o estoque dele. E vou colocar um Templário. Pronto. Fiquei com 3 armas que já eram boas. E agora ficaram melhores ainda. Partiu. E são. Fica aí, ô chatão. Uou. Uhul. Yeah. Yuppie. Agora sim. Tem um relógio decente. No pulso. Com essa skin irada. Tem um relógio. Irado. Já que na skin anterior. Van Crane. Não tinha relógio no pulso. Peguei aquela arma nível cinza. Pra poder vendê-la depois. E aumentar um pouco a minha grana. E também eu não aceitei a missão secundária. Que não irei fazê-la agora. Olhei para a mesa. Porque às vezes aparece alguma coisa pra poder pegar aqui. Sai de dentro do armário. Sai. Não, não. Toma. Ai, que delícia. Arranca a cabeça. Algum bunda rachada ou chifrudo ouviu. Ali em cima. O chifrudo ali. O roxão. Depois eu arrumo aqui a... Essa viatura. Voltar pra trás. Pra poder... Lutear. Quanto mais eu lutear a noite. Mais a hora vai passar. Acabou a camuflagem. Vem pra cá não, sua bicha. Isso. Ele foi justamente pra onde eu estava. Vai, senta uns sacos. Vem cá, vem. Tem um chifrudo ali de... Vai. Irmãos gêmeos. Caiu. Vocês viram? Não tem nem buraco aqui. Eu queria matá-lo. Menos um pra malter matá-lo. Um... Um dos irmãos gêmeos... Se retirou do mapa. Graças ao bug. Se vocês voltarem o vídeo aí, vocês irão ver. O bichinho... Caiu. Atravessou o chão. E aí, Brutão. E aí, Brutão. Chifrudão. Tem mais flechas ali no teu cadáver. Mais uma. Pronto. E aí, Brutão. E aí, Brutão. E aí, Brutão. E aí, Brutão. Quando usa a camuflagem. Pra evitar de gastar. Né? Consumir mais a bateria. Outra arma poder vendê-la. Opa. Ai. Chifrudo. É o único que nos vê. Mesmo com a camuflagem. Ah, de novo, chifrudão. Sai daqui. Segue teu caminho pra lá. Não. É pra ter ficar arrombado, agachado. Não vai me ver. Lascou. Agacha. Agacha. Ai, ai. Ai, papai. Não vai me ver. Isso. Segue seu caminho. Vai. Vai na paz. Ufa. Pensei que ele ia vir pra cá. Vai. 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 Tem que usar o instinto direto. Sai daí, sai. Deixa aquela bareda. Selecionada. Acabou o efeito da camuflagem. Ai, na trave. Foi. 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 Segue seu caminho. Vem pra cá não. Ai, na trave. Quebra-lão. Foi. Foi. A gente não tinha saído do lugar Ai, que beleza A noite a gente subiu Na van Ai, tinha ali Eu não tinha olhado pra lá A gente subiu na van a noite, eu uso extinto E olho ao meu redor, sendo que eu esqueci de olhar Para o meu lado esquerdo Ah, de novo Fiquei minha bunda Aqui vai estar vazio, não vai Ai, renovou Eu tinha pego no final da gameplay anterior Ué, eu não tinha aquela van branca ali E aquele carro ali, mas Está cheio de volatas Deixa pra lá Tem que parar E usar o extinto Lutear aqui dentro E aqui também serve como um refúgio Não preciso disso agora Essa miséria Ah, preciso sim Esqueci Deu uma pequena chacoalhada na tela Treme, treme Esqueci que tinha perdido Um pouco de dano Opa Grandão Dá pra ganhar pontos De XP Eles andam por baixo Dessa porta Ninguém não Ou seja Não dá Outra arma Poder defendê-la Nível 100 Opa Outro Outro refúgio Qual foi? Invade meu refúgio não Invade aqui não Isso Falei que aqui serve como refúgio Ah A beixa caiu Vou poder destrancar essa porta aqui Arrombá-la Mas vai demorar Por isso que eu prefiro abrir aquela porta ali Levantar a porta Essa porta aqui é Um pouco mais rápido que arrombar A fechadura da porta ali São que horas? 5 e 18 Da manhã Me viram? Assim que amanhecer Vão aparecer os virais É só amanhecer ou sair de uma área segura que eles aparecem Mesmo sem fazer barulho Opa Não Opa Bem Não Não consegui finalizar de uma forma Finalizo de outra 15 para as 6 da manhã Quem está me vendo? Ah Atrás Let's go Me salve aí car Não vou usar agora não Sai da frente Mesmo agora Ai Acabou Ah Notiva Agora sim Deixa eu dar uma luteada ali Que eu deixei pra trás Não Não era pra tensionar Agora certo Acabou a camuflagem O que é galera? A água Tá saindo aqui Assim que Caímos dentro de uma água Por exemplo Se eu cair ali No lago ali Vou perder a camuflagem na hora E eu passo aqui Por dentro dessa água aqui Tá saindo a tubulação Não penso Tá né? Já tinha Buteado ali Aqui também Já foi Olha lá Ainda não apareceram os virais Só porque eu falei antes Pra poder me contrariar Acabou a camuflagem Acabou a camuflagem Acabou a camuflagem A zumbi beijou aqui Os espinhos Vai Acabou Acabou a camuflagem Acabou a camuflagem Você Tinha que ser alguém que estava de força Pra poder apagá-lo Vou apagá-la Que bom que eu achei o voluntário Eu já vou subir mais um nível de agilidade Pronto, subi Não, subi não, subi na van Com o que me referi Me levanta de que? Ah, é pertinho Foi O que temos aqui? Ai, ele saiu na hora certa Ele correu Ai, agora eu errei Ai, caí O que tem mais de ruim pra acontecer comigo aí? Errar a flecha Caí, o que mais? Não sei se é o calor que tá me deixando tonto Ou a comida estragada que a gente comeu ontem Errei de novo Fica quieto aí, cara Passei até minha vida Isso Mataram o outro Por mim Ah, tava demorando Era muito bom pra ser verdade Não adianta fugir não Não adianta fugir não Opa, subi agora Aí desce Valeu Quero ficar aqui em cima Que aqui a gente não sobe Opa Empurrão brutal Não deixaram nada de bom pra mim Tô descendo aí Desci Não avisei Cadê o outro? Cadê o outro? O cara não tinha morrido Caído Tá Tô vendo um cadáver Deu não Deixa pra lá Ai Porra logo Não precisa só camuflar O seu sangue, né Pra me camuflar Melhor dizendo Aqui a praga Da onde sai Aquela ali Saiu de dentro O bueiro Mas parar de cagar Virar Não é O jogo Qual foi? Já lutei? Já lutei? Vai Tinha saído do lugar Opa Mais dois Antes Antes de ter me dado Um só Vamos lá Vamos Sobe no carro Ou sobe Não quis subir Morreu do mesmo Gente Caô nada Isso Vai lá Vai lá No mini-evento Vai Me deixa em paz Opa Escutei barulho bruto Deve estar lá Deve estar lá Do outro lado Ali Ali tem um bruto E um demonidor Que violência é essa? Opa Fez um eco Maneiro Pega logo Vai acabar a camuflagem Acabou Sobe aqui Minusul Oh Praga Ai Ele desviou Da minha finalização Que absurdo De novo Ai Apanhei A segunda vez Que ele desviou Eu vi que ele Usou A esquiva Da capoeira E ali A zumbi ali Que beleza Não é bater não né Tô camuflado Sou zumbi Que nem vocês Ai Essa praga Não bateu Eu esqueci Que tinha esbarrado Nele Toma Ela não fede E não cheira mais Quer dizer Vai feder né Já estava fedendo Vai feder mais ainda Não Isso Começou a usar Começou a usar e parou A camuflagem Ele é tu Sua besta Respiração de viral Ai Sacrifiquei Uma gazula Ai Na trave Foi Rápido Acabar a camuflagem Não Vou ler me importar e salvar esses caras Porque ainda estou fraco Ué Cadê o demorador e o bruto Que fica aqui Que ficam aqui Ó o demorador Tá ali Vai matar os caras Tentei esquivar Mas não deu tempo Ficam paradisí Se metem aqui Não vão pra lá Ficam pra lá Ai Praga Bate daí Eu bato daqui Vem cá praga Ficou Isso Zumbi caindo atrás de mim Uma zumbi Mas vou matar todos eles Bate um cilindro Exploda Exploda Tirar o capacete dele Tô ali não Tô aqui Também não tô lá não Agora eu tô aqui Acerta a zumbi Acerta ela Isso Caparegi Isso Tirei o capacete dele Não Vem aqui Ah praga Que isso Cês viram como ele estava Se esquivando Correndo De ladinho Não Vem acertar isso não Tem um sobrevivente Parado lá Só consegui matá-los Ai Não Ah De novo Outra praga Dessa Não posso nem matá-los Aqui Vou tomar uma carrada Na cabeça Ah Se eu estivesse lá Ele ia acertar o carro Uma carrada Sacana Aqui Ai Ah Qual foi Estão aparecendo Virar Da onde Cara Pô Que bosta Maluco Porra Tem limite Pra roubar Né Cara Apelar O que seja Porra Já não basta A virar O que saiu daqui Dessa porta Cadê tu Demolidor Cadê ele Caô Nada É pra finalizar ele Isso Acabou morrer Um tove Um demolidor Que isso Opa Aqui Ah Qual foi O tanque dele Acho que na traseira dele Renovou Significa que ele Voltou até o capacete Ah Tá de sacanagem Maluco Vem cá Bate na gangorra Pô Tá de sacanagem Maluco Queime Caraca Essa praga Não bateu De que Nem bati Nessa porra Caraca Maluco Vem cá Inferno Infelizes Isso Se taca Mesmo Ó Praga Correndo Venho Pra cá Ai Tem um aqui Atrás de mim Eu vi na sombra Mete a cara No chão Essa fuça Aí Deu Porra Chatão Irmão Olha lá De novo Cara Qual foi Porra Tá de sacanagem Maluco Tô Tô até com o inventário Cheia Mochila Vai Isso Mataram o subvivente Que tava aqui Faz gritar E vem Não é tu não Brutão Espera tua vez Morrer É muita sacanagem Né velho A praga Vem atrás De mim Do nada Vem cá Me quer Vem até aqui Vem até mim Isso Não sabe esperar Sua vez Morrer Não é nada Pra sair Não Rápido Mata logo Antes que a camuflade Acabe Isso Não Cara Não quer Se deixo Não 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 Me ajudou Poderia me ajudar De novo Vou pegar aquele saquinho Não Tá preso aí Toma Não está mais preso Te libertei Safada Foi pro inferno Cadê o demolidor Questão de honra Agora Matá-lo Ué What the fuck Não tem nem como interagir O cadáver dele Que sempre tem como interagir Não matei ele Como assim Não dá né Quem matou ele Veio aparecer um quenio invisível Aqui Me matou ele Gancho Com efeito Elástico Ai ai Tá cheio também Tá cheio também Vou comprar esse Cifador Verde E os preços São mais do que justos Comprado Depois vou vender Os itens valiosos Deixa eu captar logo Nessa arma Vou jogar com esse Tacos de beisebol Vou usar esse projeto aqui Que tem efeito Emorragia O que eu vou usar nessa arma Tem pouco manuseio também O lutador Rescrimista Então rescrimista Nível 2 Manuseio Berserker Misericultor Pronto Deixa eu lutear aqui Pega Apertei o botão Pegar Ele não pegou Ué Eu não tinha visto Sobrevivente pedindo ajuda Então onde Morreu Ah O bruto ressuscitou Não Tinha setinha azul Também ali Que eu acho Que eu tinha Repara Eu acho Que eu vi Uma setinha azul Posso estar Enganado né Se eu não estiver Daltônico Mas que o sobrevivente Tinha ressuscitado Também Que nem um bruto Ah Qual foi Primeiro vou Nesse mini evento Aqui Tô descendo Toma Acabou Tu vai pra cima dele Cara Só vai tomar Ah Ele ficou preso Sai de perto dele Ou Bate Deixa eu tirar o capacete dele Será que eu tirei? Acho que eu tirei Eu sei que tu quer Bancar o hook Acho que eu não tirei o capacete Capacete não Tirei não Isso Beija aí a trave Ai acho que eu tirei sim Dá pra jogar um futebol Nesse campinho Vai me assaltar isso Vai me assaltar isso Tá com o capacete Cara É isso Sai de perto dele Sua besta Meu carro de salvado Quer se matar Veja aí De novo a trave Agora Agora tirei o capacete Uma falha Então parece que eu Estava preocupado em salvá-lo Tô fracão aqui Vou me matar em salvá-lo Isso Beija aí Dá pra fazer um gol Do meio da área Ai Do meio da área Do meio do campo Sua besta Eu ainda errei Deixa eu fazer o gol agora Sai daí Passei pelo zagueiro Vou chutar E gol Do guichude Sai daí Sua besta Ai Beija aí Tem outra bola aqui Quem te chamou aqui Cara Penetra Eu acho que ele Era o Gandula Ai Ai Outra bola aqui Não Joga essa porra em mim não Isso Mete o chifre aí Fazer de longe Mais longe ainda Gol De novo Do guichude Vem cá Zagueirão Vamos acertar isso Caraca Ele acertou a bola Nem reparei Ah bota Ai ele acertou ela Ele fez o gol No sentido contrário De trás pra frente Tu aí não Vem cá Vem cá Bolinha aqui Opa Dá pra lá Isso Vem pra cá Vai tomar uma bicuta A gente bola Ai Parou atrás Da trave Eu não quero chegar perto dele Pra não tomar uma porrada Sai da frente Zagueirão Ai Bateu no zagueirão Estou na barreira Vem cá Toma uma bolada Toma uma bolada No meio Das partes Íntimas Da parte íntima Só tem uma só No meio das pernas Que eu queria falar Ai ai Deu pra dar uma zoada Uma divertida aqui Fica paradinho ai ô bruto Ai As duas flechas Bateu no ferro Fica me olhando ai Pega Isso Que delícia Opa Apaga ele Quem mandou vir aqui na minha frente Ali a flecha Ai O bruto É me esclachar Na verdade Ele me esclachou Deixa eu me curar Ai Lascou Ai Na hora certa Ai Brutão Tu mandou aquela explosão em mim Toma Toma Morra Isso Pega 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 Opa Pra direita Eu vou nem pegar as flechas Que que são ali no ferro Ainda deu pra lutear Por trás da Essa barra de concreto Boa 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 O que é isso? Vem cá Não adiantou nada me curar Minha cabecinha, isso Toma, come aí Ah, qual foi o praga? Não, sai daqui Tem que me curar O sangue não deixou eu ver o kit andando na caixa Eu tô sendo Devorado Por um mosquito Tarado Pra algumas regiões do país Conhece como Muriçoca Na vida real, tá galera? Eu não jogo não Tem um mosquito tarado Me picando aqui Tchau Tem mais nada pra interagir? Esse bichinho aqui vai morrer? Esse é o suicida dali de dentro. Vai lá. Mexe o pé. Pronto. Explodiu. Matou. Prontinho. A área é liberada. Pra apagar vocês? Não. Pra apagar o... Isso aqui. Isso. Vou guardar o quê? E pegar o quê? Guardar você? Dois, sete, sete. Eu acho que vou jogar com essa arma. Dois, outro, dois. Tem várias armas. Ah, guardar você. A próxima arma é dois, meia, um. Vem, dois, meia, um. Tá aqui. Dois, sete, sete. Essa missão tem vários zumbis. Então vou levar bastante arma. Várias armas. Pronto. Todas com... Duzentos e pouco de dano. Isso. Cadáver ainda está aqui? Sumiu. Sumiu. Pra variar. Ah, o demônidor ressuscitou. Tá de sacanagem. Ah, duvido que vou perder o tempo em matá-lo. Ah, praga. Apanhei. Desgraçada. Se cura logo. Antes que venha outra praga do nada. E me mata de novo. Tive que usar o gancho para a segunda vez. Ele não agarrou. E eu ia me estabacar no chão. E ia morrer. Sentar nos sacos. Ah. Péssimo lugar que eu fui aterrissar. Venha cá. Vai. Suba no carro. Isso. Agora decole. Ai, não. Vai explodir. Explodiu. Bate não. Ai. Bateu, mas a minha sorte é que é zumbi homem. E é lerdo pra bater. Se fosse zumbi mulher, teria me batido mais rápido. Bate mais rápido, teria me atingido, me acertado. E aí, não teria conseguido usar a camuflaje. Já que você tá aqui do lado do carro, vai lá. Suba. Agora decole. Também. Uh, que delícia. Chega de brincar de fazer vocês decolarem. Caol nada. Porra. Não, quer matar um ser, não? Ué. Tá. Agora sim, morra. Vai finalizar ele também, não? Ah, qual foi? Finaliza essa praga. Isso. Aquele outro aí, não preciso matá-lo. O símbolo do airdrop tá aqui, ó. Onde está minha setinha branca, do meu personagem. Sendo que o airdrop tá aqui. Tá, né? Vai. Antes que acabe o efeito. Tá, a camuflagem. Agora sim. Ah, não é pra ter abrido aberto, né? Ô, bicho burro. Isso. Abri com toda a elegância. Estátua zumbi. Aqui a caixa vermelha de arma, que eu não abro. E a caixa branca de arma. Eu abro. Abri a porta com toda a delicadeza. Ai, sacrifiquei outra gasura. Pronto. Beleza. Vai dar algo de bom. 281. Já que tem essa arma. Com 282, né? É. Ah, vou desmontar. Vou carregar isso, não? Vou tentar carregar essa arma, pra depois vendê-la. Se eu tiver que desmontar ela depois, eu desmontarei. Aqui tem uma caixa de itens valiosos. Que às vezes também aparece incrementos. Opa, rápido, sim. Que aparece também incrementos. Apareceu um mercenário. Tenho que encontrar esse tal de Michael. Seja o que for que os brasas estão pensando. Se tiver uma chance de funcionar, darei o meu melhor. Essa é a missão que eu mais gosto de fazer nesse mapa. Cidade velha. Entrar aqui. Aqui dentro. Esse local aqui. Ah, morreu afogado. Isso não era pra ter morrido desse jeito. É o mais que faz essa missão. Tem que vir aqui dentro. Corra. Acabou a camuflagem. Não. Não morra afogado também. Quero matar vocês, na moral. Quero gastar as armas. Que isso? Cadê um impulso do chão pra poder me agarrar? Poderei apagá-lo. Mas não. Quero gastar as armas. Ai, entortou ele. Zumbi, homem. Ai, acabou. Acho que tem menino. Tão ouvindo, galera? Zumbi, homem. Com a voz de zumbi, mulher. Eu já matei também zumbi, mulher. Com a voz de zumbi, homem. Tá, né? Ah. Esqueci. Já esquecendo. Ah, vou usar a camuflagem aqui. Vou entrar na água. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, galera. Quem tem jogadores que estão começando não sabe, né? O que eu tinha falado antes, quando eu estava lá na pista. Quando eu falei que quando a gente está camuflado dentro na água, eu perdi ela. Ah, vou perder a camuflagem. Ah, perdi. E lá na água que eu mostrei saindo da tubulação. Não perdi a camuflagem. Fazer o que, né? É bacana, mas não deixa de ser água. Já que a água faz a camuflagem perder o efeito. Então, tinha que fazer em todas as águas que a gente encostasse. Aqui, galera. Corre. E quando chegar ali na beirada... Ai, habilidade que eu esqueci. Opa. Abater atordoado. Isso aí. Chega ali na beiradinha, galera. É só deslizar que já vai cair na parte... Na próxima tubulação. Aqui, ó. Pronto. Aí evita de cair aqui na água. Porque é menos tempo que vocês perderão. Ai, não. Não. Cacholas. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar, cambada. Vamos lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vai até o fogos. Agora, quem eu trombei ou pulei por cima... Bati, vai vir em mim. Isso. Venham. Não tem garra, não. Tô sem camuflagem. Ô, camuflagem. Tô sem... Estamina. Praga. Vem. Só nós dois aqui. Ai, morreu. Por isso que eu... Errei. Me tinha soltado antes. Tô botando aqui pra dar uma... A porrada mais rápido... Mais forte com a arma. Mas dessa forma aqui... Que eu tô batendo... Gasta mais a durabilidade da arma. É a forma mais rápida de gastar as armas corpo a corpo. Não. Não. Sai daqui de perto. Praga. Espera suas vezes... De morrerem. Acabar, camuflagem. Acabou. Vamos pra lá. Você não. Continuem se distraindo aí. Com os focos. Tem mais focos pra vocês. Ah, estamina. Não deixa de ser. Porra, estamina. Enche logo, praga. Também. Ah, passou por dentro dela. O que é isso? Ah, agora acertei mais de um. Tá de sacanagem. Ah, chego. Vou me agarrar. Não. Vou me agarrar. Encheu na hora a estamina. Não vai morder, não. Quer dizer... Me agarrar, me agarrou. Só não me mordeu. Ah, agora é a tua vez, ô bateria da lanterna. Vocês não vão me morder. Podem bater, mas não vão me morder. Ah, qual foi? Por que não finalizou essa fraga? Não vai me morder, não. Já morto. Pronto. Só nós dois agora. Já falei que não vai me morder. Caraca! Tirou-se tudo. De dano. É isso mesmo? Chega logo o 25. Isso. Toma, cai no chão isso. Tem que trocar a arma. Tem zumbis aqui embaixo? Vai, agarra isso. Esse é um dos zumbis mais fortes, galera. Dos pés de chinelo que eu chamo, né? São os caminhantes. Com esse uniforme de militar do exército. Tem outro tipo de militar. Também é forte. E também tem zumbi com a skin. O uniforme dos capangas do Rise. Pronto. Perdeu o braço. Não vai me agarrar mais. Isso. Caiu. É só pra poder fazer isso. Pra ele bater com o braço só. Até eu arrancar o outro. Não foi preciso. Morreu. O zumbi. Pé de chinelo. Caminhante. Com o uniforme do bombeiro. Que o bruto usa. Os zumbis aqui embaixo. Olha lá. Ele tem um. Uma. Quem tem essa outra praga aqui. Toma. Vou perder o tempo pra matá-lo. Tem mais nenhum loot. É. Os zumbis estão caindo ali embaixo. Sei lá. Já destruí duas armas. Agora vai dar uma caganeira. Agora não. Por favor. Agora não. Não. Quero abrir de forma delicada não. Pensei que você fosse um mordedor. Por que você tem que chegar de fininho desse jeito? Caramba. Você quase me fez empatar. Hum. Pensei que eu fosse um mordedor com essa skin que eu estou usando. E eu com a aparência. Dessa skin. Não estou nem um pouco mordo. Morto. Eu não quis te assustar. Michael? Tá legal. Uh. Tá legal. Troy me avisou que estava por aqui. Nossa. Ainda bem que ela não me viu pular desse jeito. Ela nunca me levaria a sério. Teve uma paixonite, né? Como evitar? Você já viu ela? Foi por isso que eu me voluntariei. Você tá arriscando a sua vida contra uma horda de zumbis carnívoros pra impressionar uma garota? Cara, antes dessa infestação, a coisa mais impressionante que eu fiz foi um concurso de soletração, beleza? Troy jamais olharia pra mim. Então, eu vou agarrar as oportunidades até onde eu puder. É justo. Me diga o que precisa acontecer aqui. Bom, ok. Eu tentei terminar o serviço, mas eu não consegui passar pro nono andar. Tá, deixa comigo. O que você tem que fazer é, você pega os explosivos, liga o gás dos fogões e coloca cargas em pequenos apartamentos específicos. E isso vai formar um padrão, não é? Um que ninguém fora de Haran vai confundir como aleatório. Se eles conseguirem justificar toda essa merda, a gente vai ficar bem impressionado. Agora, se estiver pronto, sua primeira parada é no décimo andar. Fica aí e assista o Profissa. Colocando os explosivos. Ah, que inferno. Fica aí e assista o Profissa. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ah, que inferno? Vou me lachicar Mais que Maldição Algo deve ter bloqueado o eixo Vem aqui Merda Maldição O que foi? Vocês também? Eu tô bem Por enquanto Vai Tem como Tem como descê-lo sim Vai Vai Isso Sabia que tinha como derrubá-lo? Deu cagareira de novo Enche aí a estamina Quero deslizar ali e ganhar ponto XP De agilidade Isso Ganhei Pra vender essa pistola Michael Estou no décimo andar Ótimo Procure os apartamentos 105, 106, 134 e 137 Gravei tudo Um monte de papéis Um monte de papéis Chutei a TV Ai Olha Toma Tem outro Outro Não Tem que me camuflar Aqui água Descendo Encostar nela Aí Tá me molhando? Não Nem me molhando Tá Tá né Pelo menos Aquela água Da tubulação Na rua Me molhava Deixa eu pegar essa Abrir essa caixinha amarela Aqui Acorda pra cuspir Ai Que delícia Arranquei a cabeça dela Vai sair viral Desse buraco aqui É um dos locais Que sai Essas lixeiras Galera A maioria delas Dão Gazua Tá Agora tá vazio Aparece aleatoriamente Não tinha viral Aqui Agora tem Porque saiu dali do buraco Toma Vem atrás de mim Isso Que ia atrair a atenção Do Suicida Ai Toma Saiu Viral Desse buraco Aqui Deu pra mostrar Olha aqui Tchau Saiu Daquele buraco Lá Que besta Sai da flecha Eu tinha gastado Já A arma Anterior Eu não troquei Eu me escondei aqui Ih Nem tinha vindo aqui O semi tem inútil Aqui dentro Tem não Agora sim Não Troquei elas Por elas Que besta Antes que dá Queria fazer as coisas Rápido Agora sim Quatro armas Destruídas Machadinha Martelo É isso Mim? É Está justificável Por esse Por causa Desse nome Escutei um barulho Vindo aqui Pensei que ia sair Outro viral Ou viral Ou outra viral Machadinha Martel Porque Nas costas Dela Tem aquele Tipo Martel Aí é uma Arma Que pode ser Usada É esse zumbi Que eu me referi Galera Também Ele é forte Porque a gente Está usando Essa skin Aí Dos capangas Do Rise Olá Vizinhos Vou abrir a porta Já já Irei Matar Aí Olha o que Efeito Hemorragia Faz Galera Faz Ele vomitou Por causa Do efeito Toxicidade Mas o sangue Que vocês viram Saiu do corpo dele Do cadáver dele Praticamente Ele já está morto Só está andando É por causa Do efeito Hemorragia Que corta Mais sangue Que corta Eles Os inimigos Na verdade Seja os zumbis Ou humanos E eles vão perdendo Sangue Isso porque Eu não usei Se eu não me engano Eu não usei Projeto nível 4 Dessa arma É usei Projeto nível 2 É nível 3 Nível 1 De Hemorragia E nível 2 De toxicidade Que é o ressaco Perdeu a Não perdeu o braço Se eu não se der Eu não sei se eu tivesse perdido Ah qual foi A bateria Ai me agarra não Que eu estou sem Estamina Vai acabar Agora sim Não vai me agarrar mais Perdeu o braço Toma Morreu Isso é o que Efeito Hemorragia Hemorragia Não Intoxicidade Faz E vai Vomitando Como se estivesse Gofando Já tem que virar uma Tras de mim Vem cá Vai Agora que eu tenho Esse empurrão brutal Toma Até que feio Eu lembrei Dessa vez De trocar Tá batendo um vento O vento não reage não Mas eu reajo Bate em mim Ai já perdeu Um braço também Ai que delícia Perdeu a cabeça também Essa arma É de 102 De gravidade É aqui Agarrar quem Ah qual foi Praga Tu veio fazer o que aqui Enche a estamina Vai Calma Cachola Vou me curar Que são Traiçoeiros Aparece do nada Gasua Tem gasua pra cá Não Munição Acabou de sair O buraco Acabou de sair o buraco né E acabou De ser apagado Entrei dentro do cadáver Para me Camuflar Poderiam Poderiam pegar aqui O botijão E gás Bater Pegar E jogar E jogar neles Mas ai vai atrair Mais virais Ai eu vou me ferrar Eu vou usar a camuflaje dele já Olha o que eu lembrei Ué Fiz rico Tá dormindo Praga Vem pra cá Vem viral Não Vem viral do nada O que tem ali É um cuspidor Não Perdeu o braço Ai Perdeu o braço mesmo Já morreu Vem stamina Vai mandar um Mewalker Tá mandando Mewalker Com um braço só Tirou onda Cara E aí Seu Mewalker Será cancelado Toma Seu Mewalker Foi cancelado Mas tirou onda Aqui Atrás de mim De onde saiu Essa praga Saiu da onde Será que saiu Do buraco ali Eu não vi Agora eu pego O que eu não tinha pego Aqui não tem Aqui tem Não fui Tomei um tapete Na cara Como safado Ordinário Tem que é bom Ai que delícia É bom fazer eles Perder logo o braço Na primeira porrada Que dessa forma Eles não agarram mais Ah qual foi Ah quis ficar de costas Tá bom Valeu E aí cuspido Morreu com uma porrada Só Tá bom Brincadeira não Cabo de sair do buraco Aqui ó Deixa eu agarrar Você Vai bate nela Deixa levantando Ai Pensei que tivesse Pancado a cabeça dela Primeira bomba Beleza Terminei com esse apartamento Bom trabalho Vá para a próxima porta Já mato vocês Ah qual foi Viral Bati nos dois Vem 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 agora Vai morrer pela porta Ah Esquivou bonito Da porta Aqui atrás de mim Vem Apanhar sem saber Da onde ia vir A porrada Sai daqui Safada Vai Esquiva agora Ué Parou Vem 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 Vou te matar Com a porta Tirou onda Já vê até quando Você vai tirar essa onda Me dá camuflagem Me dá teu sanguinho Ah lá Fogou Isso Fica passando aí Ai Que delícia Morreu Pela porra Que? Tá dando um tic-tic Nervoso em você? Toma Que delícia Também Vou fechar aqui Para não entrar nenhum Essa zumbia Ficava parada Aqui na porta Porque a gente Estava batendo Num viral Ela saiu de perto Não tem como Destruir essa televisão Mas Levantei os papéis Ali Outra bomba Que já vou colocar Deixa eu ver Se tem alguma gasua Não tem Tá Acabei com o segundo Apartamento Putz Você é melhor nisso Do que eu O próximo Você Ah Merda O que foi Michael Eu tenho companhia Aqui Fiquem longe Seus filhos da puta Sai daí Michael Vai para um lugar Seguro Não Eu posso Atrasá-los Você tem que Terminar a missão Eu não vou Ao lugar algum Até você terminar Não Eu queria acertar Só ele Acertou ela também Ai Beijou a parede Pelo menos foi o que eu entendi Mas não chegou nem a encostar Na parede Doidão Ai Perdeu O segundo braço Deixa eu entrar aqui Trocar Logar Os virais Me esperando Só Estão de tocar Eita Ai Que delícia Ai Por que tu não Continua sua besta Ai Tampou um pedaço Do ombro dele Tomou num quengo Ai Errei Normal Eu errar Ai Que delícia Outra cabeça Estourada Até imaginava Que ia fazer Vem cá Volta tudo Rebobina a fita Ai Que isso Olha lá Viral caiu Atravessou o chão Matar com a praga Pra usar a camuflagem Deixa eu fechar aqui Pra não vir nem o outro Na covardia O outro Ah Tá dentro da porta Toma Atrás de mim Olha só Eu fechei a porta Mesmo assim Mesmo assim Vem uma praga Ai Deixa eu fugir Segura E colocar pra correr Melhor correr Deles agora E sobreviver Do que Ficar lá E morrer Isso Beija minha arma Vai apanhar de pau Agora Ai Esquivou bonito Toma paulada Andaleça Tem um viral Perto de mim Aqui Ai Tá do outro lado Deixa eu trocar essa arma Tem duas De reserva ainda Vai tomar Paulada também Vai apanhar de pau Tchau 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 Tem mais um suicida, só escutei um explodindo. Vem cá, matei dessa forma porque se eu bato nele poderia atingir os cilindros de gás que tem nas costas dele e aí explodiria e chamaria, atraria mais virais. Toma, que delícia. Teve a cabeça estourada pelo pau. Também? Beija a parede. Ai! Tomou uma paulada e ainda beijou a parede. Opa! Toma! É? Zumbi homem? Morreu com a porrada só! Vai falar zumbi homem? Tá grávido ele? Tem um bagulho no peito dele? Acho que eu estourei quando acertei, sei lá. Tive a impressão que tinha algum bagulho no peito dele ou na barriga, sei lá. Aê, na hora certa. Cês viram, né? Da onde a praga saiu. Vamos vir outras pragas, porque tem os suicídios aqui que vão explodir. Vai sair agora outro viral daqui? Outra viral? Vai sair do outro buraco ali. Acho que não saiu daqui porque eu estou aqui. Tem mais algum suicídio ali? Eram três. Isso, os três estão... Mortos. Outra bomba? Tem esse zumbi dormindo aqui? A criança chorando? De criança não tem nada? A aberração? Ué, irmãs de gêmeas? Toma! Pau nas duas! Uma morreu, a outra não. Tem uma paulada de novo. Só posso dar uma porrada forte com essa arma duas vezes. Já tem pouco maluzeio. Pegarra isso. Ai! Belo arremesso. É o que taco de beisebol faz. Vem! Vem! Fica assistindo a... Tô matando ela? Ai, errei. Normal. Vai, se camufla. E agora sim. Vai tomar uma paulada. Menino mal. Vai apanhar na bunda. Toma! Ai, ficou... Morreu preso aqui. Nesses canos. Galera, antes de interagir com essa porta aqui, eu recomendo vocês usarem a camuflagem. De preferência que tenha a camuflagem melhorada, que é o caso que eu tenho aqui. Que vai rolaçando aqui, vai acabar sendo e vocês ainda não continuam camuflados. Isso é uma criança chorando? Merda, o que que é isso? É agora só correr. Dá pra matar aqui, apagar. Rápido, rapido. Deu tempo. Faz a frente aí. Tinha que matá-lo. Saber a ação aqui, ó. Munição. Que isso? Tem que escobar os 10, hein? Sai daí. Deixa eu passar aí, ô praga. Vai pro lá. Aí, na hora que acabou o efeito da camuflagem. Toma pra lá, dois dois. Tem outra praga aqui. Que a gente chamou. Caô nada. Ai! Não, bate não. Ai, que delícia. Já é... Delicioso. Estourar a cabeça, hein? E slow motion, então... É mais delicioso ainda. Ah, qual foi? Para de cagar viral. E aí, doidona. Toma, chapadona. Deixa eu passar aí. Terminal que eu comecei. Ai. Toma. Ah, outro. Caô nada. Boa a tua vez. Na bunda. Eu te vi. Não, quer dizer, não te vi, mas eu escutei. Você viu. Ai, errei. Pra variar. Pra variar não. Normal, eu errei. Vem pra cá, você. Isso. Isso. Acabou a estamina. Não, não. Munição. Sai daqui. Sai daqui, praga. Vai prender minha passagem. Obstruir a minha passagem. Vale bonito. Viral. Não sabia. Tinha escutado o grito dele. É. É uma viral. Então, tinha escutado o grito dela. Não. Deixa eu passar aí. Morra de graça. Morreu. Morreu. Não vai me morder. Não vai. Mordeu. Com a costamina. Impedindo que ele mordesse mesmo assim. Ele mordeu. Que caô ferrado, velho. Pô, então não tem como evitar a mordida duas vezes seguidas. Se é isso, eu não sabia dessa bagaça. Não vai me agarrar mais. Toma. Fica todo torto aí. Vocês gostam de bater por trás? Toma. Vem. Isso. Vem contra a minha arma. Deixa eu colocar logo a bomba aqui. Não é faca? Ok. Tudo pronto. Ótimo. E se você puder voltar aqui, eu juro que eu não recusaria uma ajudinha. Escuta, hein? Ah, seu perda. Ah, meu Deus. Michael? Olha, se eu não conseguir, você tem que... Sai de cima de mim. Pega o detonador. Sai daqui e explode toda essa merda. Para de falar besteira, Michael. Sai logo daí e volta pra Troy. Agora, só deixa o detonador. Michael? Michael? Merda. Troquei a arma errada. Se eu não me engano, eu acho que eu joguei com arma com 284 de dano. E essa aqui com 281 ficou pra trás. Não lembro. Com 82, negocinho. Mas tá bom. Está tudo num patamar. Toma. Queria trocar rápido o azar. Não dá nisso. E é cuspidor. Bom. Não vai cuspir nada em mim. Não vai cuspidor. Não vai cumprir nada em mim. Aqui é onde o suicida estava. A impressão é minha ou estou escutando uma respiração de virada? A impressão é minha. O bichinho é resistente. Cai não, praga. Quero te matar aqui em cima. Ah, ela tinha que se meter na frente, né? Zumbi e mulher é mais rápido pra bater. Ah, eu quase saí do lugar e já me deu outra peça. Toma, demais já morreu. Sou mais rápido pra andar e pra bater, mas com a impressão são mais fracas. Cadê tu? Ah, tem companhia aí? Que isso? Ainda tem... Ele deu uma rodada ali, rápida ainda. Deu um passeio pra trás. Ainda se arrastou pra trás. Vamos usar aqui a camuflagem. Isso. Valeu. Viral. Ali. Vai. Continua gritando. Toma uma paulada. Isso, esquema. Vai de novo. Toma. 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 Depois de subir, né, que usei lá embaixo. Usei antes de subir, queria usar já ali em cima. Pra demorar o efeito. Agora já era, vou perder a camuflagem. Vou me lascar. Me lasquei. Ainda acabou a camuflagem. Vamos de arco e flecha. Não tá pra cá, não. Fica aí. Não mais aí, não. É um zumbi que tá com um bagulho na barriga? Tem uma bolha na barriga dele? É zumbi grávido? Não. Não tô aí, não. Tem uma aqui. Essa besta. Estourei a bolsa dele. Tava grávido, já não está mais. Morre logo isso. Agora sim. Vocês vão levar pra o lado. Só posso dar duas pauladas por vez. Pronto. Não, vou me agarrar não. Ainda bem que não tem como abrir aquela porta. E vir pra cá. Ah, qual foi a bateria? Não. Ai. Que delícia. Que cor. Ai. Isso sim que é delicioso. Toma. Uma dose dupla. Um rifle aqui. Pra vendê-lo. Quantas flechas? 51. 51, mano. Volta pegar uma só. Porque o Beck na hora de comprar lá. Vem em oito flechas. Evitaria de comprar dois packs. Tem nem uma flechinha pra cá, não. Ah, aqui em cima. Pronto. 52. É isso? É. Tem alguma coisa aqui em cima? Tem. Vou tirar a sua. Ah, nem precisava pegar. Peguei sem querer. Tá bom. Deixa eu meter o pé. 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 Acertei que eu queria ter acertado. Que eu queria acertar, né? Vamos aí. Tem outro suicídio ali. Vai explodir, não? Vamos para cá, não. Exploda, safado. Vai vir vir ao atras de mim, não, né? Aê, errei. Normal. Ai, estourei a cabeça de um... Que delícia. Bom, que eu quero gastar a última arma. Pronto, hein? Que isso? Escrutei grito de virão. Ah, zumbi. Chifrudo. Não morrer não, chifrudo. Que isso? Vai levar... Levou porrada pra cacete de pau lado. E tá levando a mesma quantidade de flechas do bruto. Ah, até que fim. Foi me camuflar? Eu não escutei. Se o outro suicida explodiu ou não. Não é pra trocar flecha, não. Caraca, eu vou acabar me matando com isso. Colocando a flecha explosiva. E eu sem saber... Jogar... E correr. Ah, vira aqui o cadáver dele nisso. Pronto. Vou me arriscar não. Se tiver o suicida aqui... Vai pra lá. Vai lá. Pronto. Acabem com o teu sofrimento. Renovaram as paradas feiras. Tudo que eu tinha pego antes... Se renovaram, que bom. Ué, primeira versão do bruto. Ainda existe dele no jogo? Ih, morreu. Ih, morreu. Não. Ah, trocou de novo a flecha. Rapaz, tem interagido com a caixa. É o mesmo botão. Por isso que... Acontece isso. Não, agarrem não. Galera, olhem o que eu descobri. Aqui na... Na divisão aqui... Nas duas plataformas aqui... É só usar o gancho no teto. E olhem só. Atravessei o chão. Tá, né? Não é pra trocar de arma. Agora tem o detonador. Vamos ver do que isso é capaz. Vamos ver do que isso é capaz. Dá pra ver, Crane. Bom trabalho. Espero que seja o suficiente. Conseguiu algum contato com a Jade? Crane? Jade, é você? Crane, soube o que fez. Eu vi o que fez. Então, você acredita em mim agora? Que eu tô do seu lado? Ah, esses filhos da puta! Merda. Crane, se você tá do lado da gente, entre em contato com a GEE. Ele tem que pedir ao Ministério de compartilhar a cidade. Temos um contato no Ministério. Vão bombardear esse lugar sem pensar duas vezes. Pessoal, escuta. O Zé deixou uma maneira de furar o bloqueio de comunicação. Ele só precisa de uma ajuda pra isso. Ok. Jade, ouviu isso? Temos que nos encontrar. Sim, tudo bem. Me encontrem no prédio vermelho no canal da Esmeralda. Vamos seguir a partir de lá. E, Crane, tome cuidado. Os infectados daqui são ainda mais ferozes do que os das favelas. Isso que é relógio irado. Opa! Agora sim, mãos ágeis. Só tinha canabilidade, só. Já já vou subir outro nível de força. Vamos aceitar isso. Ativar. Evasão. Opa! Estão cheios. Venderam a bagaça toda. Não! O rifle não volta. Depois eu vendo os itens valiosos. Galera, encerrei a missão face pública e vou aproveitar para encerrar essa gameplay e voltarei em breve. Até a continuação na próxima missão. Na próxima gameplay, na verdade, que será essa missão Encontro. Até lá! Iluminar o prédio não funcionou como planejado. O ministério simplesmente destruiu ele. Por outro lado, a Jade Care quer cooperar novamente. cooperar novamente. Obrigado.